E nós vamos agora até Araraquara para trazer uma informação que interessa, de repente, a você que tem seu pet em todas as cidades da nossa região. A gente foi lá para conversar com especialistas a respeito de alergias que afetam cachorros, gatos. Às vezes o bichinho está se coçando aí, além do normal, né? Está com uma coceirinha demais. Isso pode ser uma alergia à alimentação, a algum produto utilizado no banho. É importante descobrir e oferecer um tratamento adequado ao seu amiguinho de quatro patas. Vem comigo, põe na tela. Uma coceirinha aqui, outra ali e vermelhidão na pele. Você sabia que nossos pets também podem ter alergias? Em relação à alergia, hoje a doença mais diagnosticada na medicina veterinária é a dermatite atópica. Ela é uma doença genética, é um defeito na barreira cutânea. O cão alérgico, ele tem a pele desidratada. A epiderme da pele deles, ela não consegue ter uma impermeabilização. Com isso, ácaros, bactérias, leveduras e os irritantes como o pólen e gramíneas, eles acabam penetrando na primeira camada da pele. Com isso, leva ao desenvolvimento do prurido, que é a coceira. A maior causa hoje da dermatite atópica é lambeção excessiva de patas, prurido ao redor dos olhos, otite. Tem muitos proprietários que se queixam que o cachorro lambe muito a vagina, arrasta o ânus no chão e a coceirinha ali do lado das costelas. Se suspeitar que o seu amigo de quatro patas esteja com esses sintomas, procure um especialista. A dermatite atópica é uma doença que não tem cura, mas nos últimos anos a medicina veterinária avançou muito em pesquisas e medicamentos. Então, hoje a gente fala que existe um controle da doença. E a maioria dos cães tem uma vida normal, muitas vezes em períodos sazonais, muitas épocas do ano, eles podem entrar em crises. Mas isso o proprietário identifica em casa e trazem eles para a consulta. É importante entender que assim como seres humanos, os pets também podem ter alergias a perfumes e produtos de limpeza doméstica. O maior cuidado é a aspiração da casa para evitar poeira. Na poeira existem os ácaros, então o que a gente recomenda? Não varrer a casa, o ideal é aspirar. Evitar que o cão entre embaixo da cama, porque é onde se encontra a poeira. Evitar que entre embaixo de armários, evitar o contato com a grama, porque a grama é um irritante, principalmente das patinhas. E evitar assim, exposição, produtos de limpeza. Às vezes tem muitos produtos que os cães têm uma certa irritação na pele, principalmente abdômen e patas. Então, assim que o proprietário identificar qual produto pode ser o causador da irritação, fazer a descontinuidade no uso. Todas essas medidas vão contribuir para que o cão e sua família tenham qualidade de vida e aproveitem a companhia um do outro. Com muita alegria e sem alergia. Legal, é isso aí. Dicas importantes para cuidar bem do seu bichinho. Posse responsável é sempre o termo necessário, né? Que a gente tem que utilizar aqui para todo mundo relembrar dos cuidados. Bichinho não é objeto, bichinho é uma vida que necessita todo o cuidado.